Uma das décadas que eu mais amo na moda são os anos 60, 1960. Nossa, tem cada série maravilhosa, né? Agora, que traz tanta moda, tanto estilo. E eu não poderia deixar de falar dos looks dessa série que se chama O Gambito da Rainha, que em 28 dias no ar, foi recorde de audiência da Netflix, gente. Com mais de 62 milhões de acessos. Vocês podem imaginar? Bom, vamos falar da chuva de looks então hoje? Bom, então só para esclarecer, a série é sobre, basicamente, o jogo de xadrez. Eu jamais me interessei por jogo de xadrez. Nunca fui inteligente para isso. Mas eu amo tabuleiro. Aquele tabuleiro xadrez, eu acho, assim, mágico. Realmente, eu acho mágico. Mas a tradução para o português do título da série, que virou O Gambito da Rainha, está errada, gente. Por quê? Não existe a peça Rainha. Quer dizer, existe a peça, mas em português essa peça se chama Dama e não Rainha. Então, em português, na verdade, deveria chamar O Gambito da Dama. Que é também uma coisa... O Gambito da Dama é o nome de uma abertura do jogo. Um tipo de uma jogada, entendeu? Enfim, vocês têm que ver a série para entender tudo, tá? Mas é uma jogada muito agressiva, assim, um clássico. Daí a série fala de muitas coisas, além de moda, tá? Inclusive, dessa coisa do preconceito de que mulher, por exemplo, não nasceu para jogar xadrez. Que eu fico me perguntando, cadê as mulheres inteligentes jogando xadrez? Acho que agora, bom, o Google já avisou também que nunca teve tanta busca por jogo de xadrez e etc. A personagem principal é a Beth Harmon, que é interpretada por uma atriz gracinha linda de 24 anos, que é a Anya Taylor-Joy. A menina arrasa, arrasa. E a chuva de luxo em cada cena. Até quando ela é pequena, o vestidinho que ela usa, quando ela chega no orfanato, vou dar uns spoilers aqui, porque quando ela chega no orfanato, ela está usando um vestidinho verde, clarinho, com o nome dela abordado. É tão memória afetiva. E é uma dor que ela sente quando a diretora do orfanato tira o vestido dela e queima. Ai, olha, é para xingar, né, essa diretora? Mas o fato é que a minissérie é baseada na obra de um livro do Walter Tev, que é de 1983. E o que mais me chama atenção é que a figurinista, que é uma alemã, chamada Gabrielle Binder, ela põe xadrez em tudo. Vocês podem reparar, o figurino todo gira em torno de padrões de xadrez. Não é à toa que eu vim com o tipo de um xadrez, né? E, além disso, outra coisa que me chamou muito a atenção, que é muito verde, 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 do mais clarinho ao mais escuro, no figurino e no cenário. É muito verde. E esse verde, que no começo é a fragilidade dela naquele vestidinho da menina orfan, é o verde que ela vai usar quando ela derrota o maior jogador de xadrez do mundo. Um vestidinho lindo, lindo, gente, não tem o que falar. A Gabrielle Binder fala que ela se inspirou muito, então, nos anos 50 e 60. Nos 50, naquela silhueta Dior, né? Da cinturinha mais fina e a saia rodada, a saia aberta. Que, inclusive, é quando a Beth, a personagem, desperta para a moda e para o poder da moda dela, quando ela vê um manequim usando uma espécie de uma jardineira, um vestido jardineiro xadrez na loja, e que, quando ela ganha o dinheirinho dela, ela vai lá e compra. Mas quem vai mais para o salinho anos 50 de hora é a mãe dela, a Alma. E ela se destaca mesmo com os looks dos anos 60. Anos 60, na moda, gente, é um período onde a moda fica mais limpa, mais jovem, mais minimalista, mais futurista. Bom, é uma elegância, assim, na essência. E a gente percebe também que ela se inspirou, a figurinista, muito em duas personagens, que são a Ed Sedgwick, musa de Andy Warhol, Nova York, ícone, e também na Janseberra, nessas duas. Dito isso, vamos começar, então, pelos looks. De cara, no primeiro episódio, tem uma cena que ela sai da banheira, assim, trebada para lá de Bagdá, e ela usa um vestido vermelho, escuro, lindo, 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 que é o vestido que ela, quando ela está em Paris, que ela vai encontrar uma amiga dela, a Cléo. Daí ela sai daquela banheira com aquele vestido, que são, o vestido é feito de faixas largas, assim, é muito lindo, muito lindo. Inclusive, a Anny, a atriz, diz que um dos looks favoritos dela da série é esse. E que eles tiveram que encharcar muito o vestido, muito, 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 para aquela cena, notícias dos bastidores, né? Bom, daí, ela sai da banheira nesse estado, lamentável, e ela tem que encarar uma super partida de xadrez importantíssima. E daí você vê como o figurino ajuda dela, põe um vestido todo bonitinho, verde clarinho, como eu disse, né, meio pistache. Mas aí já vai mais para o estilo Biba, e aqui, assim, aquele laço, que eu também falei muito desse laço, desse laçarote aqui, no vídeo do The Crown, assistam. e ele é todo debruado de preto, com esse lacinho no decote careca. É meio Biba, meio Cardan. Daí ela começa a virar uma... O xadrez, ela se agarra ao xadrez, porque ela tem um talento excepcional, né, para o jogo. E ela começa a desabrochar quando ela enfrenta, assim, o primeiro campeonato internacional dela, que é a primeira vez que ela sai dos Estados Unidos e vai para o México. E daí lá ela é toda anos 50 fofa, assim, muito bonitinha. Muito bonitinha. Daí ela já usa um decotão, ela começa a se empoderar, ela começa a ganhar uma confiança nela mesma. Daí, finalmente, ela é selecionada, ela consegue ser pontuada para ir para Paris também fazer um campeonato. Antes de ir para Paris, ela passa por Nova York. que ali, eu acho que deu um estalo nela, sabe? Então, ela... Daí vem essa coisa, assim, da calça cigarrete, curtinha, que é muito anos 60, com aquele sapatinho, com sapatilha, ou com mocassim. Aquele... Aquele tricôzinho básico. mas ela usa também muitas peças inspiradas no Correge, André Correge, que é um sucesso dos anos 60, no Pierre Cardin, um pouco de Biba também. E... E, por exemplo, quando eu falo do xadrez, quando ela enfrenta o Borgov em Paris, ela está com um vestido beige camelo, tudo remete ao xadrezinho, vocês reparem. Daí, ele tem uma faixa aqui, preta, e uma outra na cintura, ou seja, ele já cria um xadrez na roupa, assim, sabe? Tudo remete a essa geometria, esses quadrados do tabuleiro. Outro look também que remete à ideia do tabuleiro mais sutil e que eu acho muito icônico da série é uma camiseta branca que ela usa também com esse debrum preto aqui e aqui e a calça preta básica e aquela faixa no cabelo também que é muito anos 60, né? Que é inspirada também no Correge. Daí, ela usa um... Estou falando dos looks que eu mais gosto, tá? Tem muitos. Poderia fazer uma série aqui dos looks do figurino do Gambito da Rainha. Mas tem outro que eu gosto muito que é aquele xadrez vichy. Xadrez vichy é aquele xadrez de toalha, sabe? Toalha xadrez? De piquenique? Aquilo é o vichy. Que ela usa quando ela vai para o campeonato em Las Vegas, né? E daí com um bolerinho preto e daí é mais anos 50, aquela coisa mais anos 50. E com uma sapatilhinha no pé. É muito bonitinha. Nossa, essa menina arrasou. Mas daí é uma chuva... Paris também, ela vai para as compras e é aquele casaco também rosa xadrez, lindo. Mas ela chega em Moscou. Moscou, não sei se vocês sabem, mas os jogadores russos são famosíssimos como os craques do xadrez, né? e ela finalmente vai para Moscou. E lá, meu amor, lá é aquele look assim, tapa na cara mesmo, sabe? Eu tô podendo, eu ganho e eu ganho tudo aqui. E eu vou ganhar. Quase todos os looks não são originais, tá? Mas daí ela usa um casaco xadrez quadriculadinho, bege branco. Esse é vintage. Esse é vintage, de corrége, maravilhoso, maravilhoso, uma graça. Ela tira para... na hora de jogar, ela tá com um vestidinho preto, bem básico, só com detalhezinho aqui na pala do peito. Uma graça. Daí, um dos vestidos que ela usa é um de verudo de seda, de garrafa, maravilhoso, muito chique. Ela tem um bom gosto, você vê, é uma menina que mal tem de escola, tinha um olhar preciso. Tá, tudo bem, é figurino, mas, né? Finalmente chega a grande final desse campeonato de xadrez, como eu disse, no começo, onde ela volta a usar aquele verdinho suave que acompanha ela na série inteira, que é lindo, e parece que é vintage também. pra quem não sabe, vintage é um vestido, uma roupa original, antiga, né? E daí ela arrasa, né? Como se ela trouxesse a mãe dela com ela, né? E como se ela se vingasse daquela diretora do orfanato que queimou o vestido dela, que tinha o nome dela bordado, e tudo, gente. Ninguém merece. Agora, no final, sabe cachemir branco? É, cachemir branco é o luxo do luxo, né? No final, ela usa aquele casaco de cachemir branco, a bota branca, aquela boina branca com pompom aqui. É tipo assim, eu tô podendo muito, gente. Eu sou a dama, eu sou a rainha, eu sou essa peça do xadrez. Eu sou o poder. Muito linda. Então, uma história, olha, não tem como vocês não verem, tá? Não é aquela leveza da Emily in Paris, vejam o nosso vídeo. Muito diferente também do The Crown, vejam o nosso vídeo. Mas você, assim, a série te pega de tal maneira, e essa acho que não tem como de segunda temporada, porque é baseada no livro, né? Então, acho que essa só vai ter essa temporada mesmo. Ah, e a Anya Taylor-Joy, gente, a menina é muito estilosa. Como ela começou como modelo, ela tem lá as ligações dela com a moda, é claro, né? Inclusive, ela fez uma campanha de perfume para a Victory Hope. Olha só. Então, é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aqueles três C's, por favor. Curte, comente, compartilha. Quais são os looks preferidos de vocês no Gambito da Rainha? Qual série vocês me recomendam para assistir? e também se tem algum figurino que vocês gostariam que a gente comentasse aqui. Tá bom? Beijo! Tchau!